Quentura! Tem que ter uma quentura com ele, senão não vai. Eu não tô me chegando, cara. É verdade, não é? Isso é pra vocês. Vamos dar assim. Eis-me aqui, prostrado outra vez Pra tudo entregar Pra tudo entregar Leva-me pra perto de Ti, Senhor Seio por Ti Seio por Ti Eu me rendo Leva-me pra cá Sai do Teu amor Seio ao meu ser Seio ao meu ser Abraça-me Ouve o meu calmo Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer de nós Pra conhecer de nós Pra conhecer de nós Eu me rendo 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 Pra conhecer de nós Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Aleluia!